Você acha que o aborto deve ser legalizado? Parte dos brasileiros diz que sim e sugeriu ao Senado por meio do portal eCidadania que legalize a interrupção voluntária da gravidez pelo SUS até a 12ª semana de gestação. E é isso que acontece numa sociedade que legaliza o aborto. O aborto passa a ser mais um método contraceptivo. Eu engravido, eu aborto. Eu engravido, eu aborto. 45 mortes de mulher por ano, em média, por aborto provocado. Não é um problema de saúde pública. 92% dessas mulheres que morreram, elas não precisariam ter morrido. Ninguém faz aborto por esporte, minha gente. Não se sabe exatamente quantos abortos clandestinos são feitos no Brasil, claro. O que temos é o número de gestantes que deram entrada nos hospitais do SUS em 2014 em processo de perda fetal, o que inclui tanto os abortos espontâneos quanto os provocados. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que o número de abortos voluntários no país passa de um milhão. A imprecisão nas estatísticas levanta a seguinte questão. O aborto é ou não é um problema de saúde pública? Especialistas que participaram de debate na Comissão de Direitos Humanos divergem quanto ao assunto. Veja agora no Em Discussão. Nós temos aqui os dados do Ministério da Saúde sobre mortes maternas. O aborto, ele figura entre quarta e quinta causa. Em algumas cidades específicas, o aborto é uma causa importante e a primeira causa de morte materna. Apesar dos números absolutos de morte materna serem em torno de 1.600, 1.800 óbitos, a dramaticidade da morte materna é que em torno de 92% dessas mulheres que morreram, elas não precisariam ter morrido. Em áreas urbanas, uma em cada cinco mulheres, entre 18 e 40 anos de idade, na faixa fértil de reprodução da mulher, é realizado pelo menos um aborto. Isso é um fato importante que é evidenciado nessa pesquisa. Isso indica que em torno de 15% das mulheres em idade reprodutiva, 5 milhões de brasileiras, já realizaram o procedimento. Também é um número significativo de mulheres que já praticaram o aborto. Entre as que já realizaram algum aborto, mais de 40% têm apenas um ensino fundamental. Então, as classes menos assistidas nesse país são as que têm, são as mais vulneráveis na questão de um aborto inseguro. E a prática do aborto, existem mulheres de diferentes religiões. Quer dizer, o fato de ter uma religião não impede que a mulher procure essa solução quando ela não se encontra capacitada para levar a termos o seu processo de gestação. Das que informaram ter realizado ao menos um procedimento ao longo da vida, 15 se decidiram, se declararam católicas, 13 evangélicas e 16 de outras religiões. Isso é um trabalho da doutora Débora Diniz, que tem uma resposta muito grande da Universidade de Brasília. Eu queria chamar a atenção que o que tem sido apresentado, tem sido apresentado como questão de saúde pública. Onde está o problema da saúde pública apresentado? Estão em dois aspectos. Gastos atuais, com a verba pública, que se diz que se gasta muito com as internações por causa do aborto. E com a mortalidade materna. Eu não vou falar sobre os gastos atuais, porque é só 25% dos internados que vêm por causa de aborto provocado. E se for liberado o aborto, vai ter muito mais. Então, o gasto vai ser muito maior. Então, vamos falar de mortalidade materna. Os dados do Ministério de Saúde mostram o seguinte. Os últimos completos são de 2012. 1.645 mulheres que morreram durante a gravidez, seja por aborto ou seja parto. Desses, gravidez que termina em aborto, por qualquer motivo, 120. E desse 120, falha de tentativa de aborto registrada, 5. Vamos somar com o não especificado. Então, nós temos 45 mortes de mulher por ano, em média, por aborto provocado. Isso dá quanto por mês? Não deveria morrer nenhuma. A gente lamenta profundamente, mas não é um problema de saúde pública. É um problema, sobretudo, político. Sobretudo, de uma intenção de colocar uma cultura. Às vezes, a gente escuta algumas afirmações e a gente não vai atrás por falta de tempo ou porque não é aquilo que nos interessa no momento, para verificar a veracidade das fontes dessas afirmações. E aí, isso, a gente incorpora na nossa vida como slogans, porque é isso que essas afirmações são slogans e a gente passa a repetir essas afirmações sem uma reflexão crítica. O primeiro equívoco é afirmar que no Brasil tem um milhão de abortos, um milhão e quinhentos mil de abortos. De onde saiu essa estimativa? Quem nos dá essa estimativa são dois institutos, o Instituto Alan Guttmacher e o IPAS. O Instituto Alan Guttmacher, ele é um braço da IPPF. A IPPF, eu acredito que vários dos senhores já ouviram falar dela, que é a grande multinacional do aborto. É aquela que é proprietária de clínicas do aborto, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E esse instituto, ele é um braço da IPPF que faz as análises estatísticas. O outro instituto é o IPAS. Bom, o IPAS, ele foi fundado na década de 70, na Carolina do Norte. E qual foi o papel do IPAS? Foi substituir o que a USAID fazia. A USAID é a agência norte-americana para o desenvolvimento internacional. O Instituto Alan Guttmacher fala que a gente precisa pegar, para estimar o número de abortos, o número de internações hospitalares e multiplicar por cinco. E o IPAS vai dizer que a gente tem que multiplicar por seis. Agora, a pergunta que não quer calar. De onde eles tiraram esse fator de multiplicação? Jamais houve uma explicação. Nunca eles explicaram. Eles ensinam que é assim e todo mundo fica fazendo. E aí dá uns números absurdos, que é o que a gente vê aqui no Brasil. Vamos ver se a gente consegue estimar o número de abortos. A gente, de fato, estima o número de abortos por internações hospitalares, óbvio. Porque é o indicador aí que nos chega. Em 2013, isso são dados do DataSus, aconteceram 206 mil e 270 internações hospitalares por aborto. Mas aqui, aborto geral, tanto espontâneo, por outras causas e o aborto provocado. Essa pesquisa de 2010, a Débora Diniz, já foi citada também várias vezes. Eu vou usá-la como fundamentação dessa estimativa de abortos. O que ela percebeu, gente? Que para cada duas mulheres que cometem aborto, uma precisa de internação hospitalar. E a gente sabe isso, também a doutora Elisabeth Kipman já trouxe, que de todas as internações hospitalares por aborto, de 20 a no máximo 25% são por aborto provocado. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui. Se a gente pegar as internações hospitalares, mais ou menos 200 mil, e multiplicar por 0,25, mais ou menos, a gente tem mais ou menos 50 mil. E aí, a gente precisa multiplicar por 2. E a gente chega na seguinte estimativa, que é a mais fundamentada para saber o número de abortos no país, que é 100 mil abortos por ano. No Brasil, são realizados aproximadamente 100 mil abortos por ano. 1 milhão e 1 milhão e 500 mil não encontra uma explicação dessas. Não tem, por isso, não é verdade, é um equívoco. É importante que a gente não distorça os dados. Quando nós trabalhamos aqui a questão do aborto como um assunto para a saúde pública, nós não estamos falando de mortalidade proporcional, nós estamos falando de morte materna, cujo denominador é o número de nascidos vivos. Portanto, nós não podemos pensar no significado do óbito por aborto em relação ao conjunto das mulheres vivas. Então, essa distorção não pode ser colocada aqui nesse espaço público e, com isso, enganar os números. De fato, entre as mortes de mulheres, em função da gestação, do parto e do puerpério, que é a definição exata da morte materna, sob os números de nascidos vivos, nós vamos ter um significado muito importante, sim, do aborto, e especialmente quando, e a senhora sabe muito bem, que os óbitos por hemorragia e por infecção também escondem muitos óbitos por aborto. Portanto, não podemos desqualificar esse como um problema de saúde pública. É um problema para o SUS também, é um problema para o SUS, na medida que envolve gastos, envolve tempos de internação, envolve quando seria absolutamente desnecessário. Eu tive o prazer de participar, e talvez valesse a pena que a senhora fizesse uma revisão, da metodologia usada pelo Instituto Alan Guttmacher, que propôs aquele fator de correção. Ora, foi uma metodologia que envolveu milhares de pesquisadores, e que foi absolutamente criativa, e que nos deu um norte para lidar com um assunto tão obscuro e tão oculto das estatísticas reais de saúde. Isso é legítimo, sob o ponto de vista epidemiológico, é legítimo e é cientificamente aceito, na medida que nós temos essa dificuldade do dado explícito. Finalmente, eu acho que atribuir a interesses internacionais, eu acho esse argumento, eu conheço esse argumento de muitos anos, a questão da legalização do aborto no Brasil, é no mínimo desprezar o avanço democrático das mulheres brasileiras. É no mínimo desprezar a capacidade das mulheres de inventarem, construírem as suas próprias vidas e direitos e cidadania. O aborto pode ser feito em segurança? É o que você vai ver a seguir. Mesmo sendo feito no melhor hospital e pelo melhor médico, existem riscos imediatos. O desenvolvimento tecnológico levou à possibilidade da realização de um abortamento por métodos simplesmente medicamentosos.